A Fazenda Morro Branco é uma das propriedades que se compõem como referência na pecuária de corte no estado do Mato Grosso, propriamente na região de Porto Esperidião, próximo a Mirassol do Oeste. Com uma extensa área e alta produção, a Fazenda Morro Branco tem alcançado a cada dia melhores índices. E mais uma vez, conferimos qual o papel da Matsuda nesta história. Para início de conversa, vamos até um lote de vacas prenhas, onde o capataz Marciano Miranda Santos fala um pouco das tecnologias Matsuda empregadas na Fazenda. O produto bom, que é o sal, o mineral e o pasta, dá o resultado que vocês estão vendo aí. Com o correto trabalho de toda a equipe, que sempre utiliza de maneira correta o investimento em tecnologias, a propriedade vem garantindo sucesso na pecuária. E para acelerar o desenvolvimento dos bezerros e melhorar ainda mais os índices reprodutivos aqui na Fazenda Morro Branco, é empregado o sistema de Crip Feeding, com a utilização do suplemento mineral Top Bezerro. Bom, esses bezerros, na maioria são um cruzamento industrial, eles estão recebendo Top Bezerro no Cripe. A partir dos 35 dias de idade é fornecido o Top Bezerro no coxo para a alimentação desses bezerros no Cripe. Então, eles estão praticamente com 7 meses de idade, estão perto da desmama. Vocês podem ver que os bezerros estão em uma condição muito boa de peso. De acordo com o supervisor administrativo, Ronaldo Alexandre, os bezerros têm respondido muito bem ao suplemento específico Top Bezerro da Matsuda. E a preocupação com esta especificidade, aliada ao sistema de Crip Feeding, tem sido o diferencial, como fala o zootecnista da Matsuda, Diogo Fleck. Um dos grandes fatores que a pecuária vai conseguir ter resultado é você obedecendo e seguindo a risca a suplementação de acordo com as categorias. Você fornecer para a cria um suplemento específico para essa categoria. A partir do momento que você tem esse fornecimento adequado, você consegue alcançar resultados desejados. A partir do momento que você alia, além do fornecimento para a cria, você alia ainda um Crip Feeding, por exemplo, você consegue incrementar na parte reprodutiva, pois ao mesmo tempo que a vaca está fornecendo leite para o bezerro, se você tem o Crip Feeding, o bezerro vai começar a buscar esse suplemento que vai ajudar a acelerar o crescimento dele e ao mesmo tempo vai estar auxiliando a vaca na questão de escório corporal. E, consequentemente, se ela tem um escório corporal melhor, ela vai apresentar cio mais rápido e, com isso, a vaca vai ter um bezerro por ano. Então, ela vai estar respondendo ao investimento, à suplementação correta que está sendo feita, mas que é rentável devido a esse investimento feito de maneira correta com resultados. Trabalho correto, com qualidade, é o compromisso da Matsuda no agronegócio nacional. É o comprometimento para com o produtor brasileiro.